Droga tá jogando serrão A caminho da serra eu vou que vou A brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Tá feta, vai passando a mão, agacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia raiar E vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia raiar E vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia raiar E vai me mamar, me mamar, me mamar Até o dia raiar WLD, PVP, tu cê suca mulherada Patrick Muniz, o mestre do Mandelaus Esse é o DJ F7, só toca fumadão E vai me mamar, me mamar E vai me mamar E vai me mamar E vai me mamar